Quando vocês chegaram, as crianças tinham quantos anos? O mais novo tinha três e o mais velho tinha quatro. Tá, me fala... Bom, então a adaptação na escola foi super fácil. Sete, três e sete. Desculpa, sete, perdão. A adaptação na escola foi super tranquila para as crianças. Não? Assim, o meu filho mais velho... Como foi? O Cassulo não estudava e o mais velho sofreu bullying, sofreu por causa da língua. Sofreu o Bruno como? Explica pra nós. Tinha um menino lá que batia nele, empurrava, cuspia. Ele sofreu por causa da língua. As mães têm que tomar cuidado, porque aqui é um país que acontece muito isso, entendeu? Tipo assim, não é o país, pra vocês entenderem o que eu tô falando. O defeito não tá no país. Mas é uma coisa que sempre acostuma... Que é comum, né? Que é comum, tá frequente, entendeu? Então, tipo assim, os pais, eu acho que estavam mais em contato com os filhos pra poder ouvir mais e conversar mais, pra os filhos, sabe, desabafar. Porque isso tá acontecendo o tempo todo, e acontece até hoje. Às vezes as crianças não falam, tem vergonha, tem medo de falar, né? Ó, às vezes tem medo... O meu filho mesmo falou, ó, pai, eu tenho medo de ficar em trouble com você, porque às vezes se eu falar... Não, era com a gente, era com o principal. Com o principal, né? Com o diretor da escola. Com o diretor da escola, exato. Com o diretor da escola, é. Então, tipo assim, às vezes ele fica com medo de falar, com medo de falar com a gente, né? E pensando que eles que vão entrar em rascada. Então, tem que estar... Toma cuidado, porque às vezes acontece isso. O meu caçula sofreu bullying na escola esses dias. Tinha um menino lá picando, ela des... A porrada nele, batia nele, esses dias, hein? No caçula. No meu caçula. Fui pra escola semana passada. E aí, o que você fez? Rodou a baiana lá? Always. Com certeza. Vamos ver esse negócio aqui, porque senão eu vou baixar tudo. Rapidinho resolveu. Mas não era só o meu, não. Era o meu e mais três meninos. Aí a gente fez a quadrilha, fomos as quatro mães lá na escola. Mas o bom é que falar do conversado resolve. Resolve, é. Essa é a questão. Então... Obrigado.